Esse é o DJ LK, tocando moleque é pica Então manda pro Brasil, hoje é dia de putarinha DJ LK que tá tocando e faz geral perder a linha Solta, solta, solta putarinha Solta, solta, solta putaria Já que é láz que é putaria, o bonde não te cobra nada Banda, banda, banda putaria Já que é láz que é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Putaria, putaria, putaria vai rolar Banda, 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 putaria Banda, 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 putaria Banda, 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 putaria, vai rolar Esse é o DJ LK, tocando moleque é pica Então manda pro Brasil, hoje é dia de putaria DJ LK que tá tocando e vai geral perder a linha Solta, solta, solta a putaria Solta, solta, solta a putaria De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada Banda, 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 putaria De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Putaria, 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 vai rolar Banda, 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 putaria Manda, 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 putaria Putaria, 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 putaria Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado